O crime foi descoberto depois de uma investigação de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, José Dumont pode ter usado a fama para abusar de um garoto de 12 anos que seria fã dele. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela justiça e o ator acabou preso em flagrante por armazenar material de pornografia infantil. Ainda de acordo com a polícia, no início da investigação, câmeras do circuito de segurança do condomínio onde o ator vivia gravaram ele beijando a boca e acariciando um menino. José Dumont teria ainda se aproveitado da vulnerabilidade da criança para atraí-la, oferecendo dinheiro e presentes. O delegado responsável pelas investigações, Marcelo Bragamaia, não quis dar entrevista porque o caso corre em segredo de justiça. O ator chegou à delegacia sem algemas. A polícia ainda não esclareceu se José Dumont aparece nos vídeos apreendidos ou se ele apenas comprava ou trocava o material de pedofilia na internet. Não há necessidade da pessoa que pratica esse crime ter qualquer tipo de relação sexual. O simples fato de possuir e ou distribuir esses materiais já configura crime. José Dumont tem 72 anos de idade e atuou em dezenas de produções em seus 40 anos de carreira. Ele tinha contrato com a TV Globo para participar de uma novela e foi retirado do elenco. A emissora disse que a suspeita é grave e que não tolera comportamento abusivo e criminoso, ainda que na vida pessoal. Para quem não sabe, estupro de vulnerável é quando se comete uma conjunção carnal ou um ato libidinoso com menores de 14 anos. O ator paraibano também responde a um processo aqui na Paraíba por estupro de vulnerável, tá? O processo ele corre em segredo de justiça na primeira vara vista do Cabedelo. Não sei porquê, segredo de justiça, tá? E até envolve menor, né Cristina? Tá bom, então tá compreendido. Obrigado minha diretora. Porque envolve menor de idade, então não é o Zé Dumont ser o grande Zé Dumont, não. É porque envolve aí o menor de idade, uma pessoa abaixo de 14 anos. E esse processo, ele tá lá na comarca de Cabedelo, na primeira vara mista lá do município, desde 2013. Não é brincadeira não, triste, lamentável. Jogou toda a carreira brilhante no lixo depois de todas essas aquizações. Dificilmente vai conseguir provar o contrário, você viu aí na matéria. Inclusive tem imagens dele com um menor de 12 anos, triste demais. Gente, inclusive a nossa equipe de reportagem conversou com a delegada de crimes contra a infância. A doutora Joana Darkson, pai, extremamente competente, sensível a esses casos, tá? Que inclusive vai fazer um alerta aos pais irresponsáveis, ó. Fiquem atentos. Fiquem atentos a qualquer mudança de comportamento de crianças e de adolescentes. Sabe por quê? Esse é o primeiro sinal de que esse menor está sendo abusado. Vamos conferir a fala da delegada, olha só. Geralmente a criança começa a apresentar comportamentos estranhos. Olha aí, a gente viu. É bom lembrar que muitas vezes os pais ou familiares não dão a devida atenção por achar que é coisa de criança ou que a criança está mentindo. E a gente alerta aqui devido à incidência muito grande de abusos que têm ocorrido tanto na família como fora da família, em vários locais onde a criança frequenta. Então a gente alerta aqui aos pais, não para assombrar os pais, mas para que vocês tenham cuidado, né? É de conversar com o seu filho e ver se ele nota, se nota alguma coisa diferente, alguma conversa diferente, alguma atitude, algum tipo de isolamento, de indignação. Tudo isso a vítima apresenta. A senhora está à frente da delegacia, já tem um bom tempo. A senhora tem uma larga experiência nesse assunto. Eu lhe pergunto, os casos têm aumentado? Qual é a relação que a senhora pode fazer disso? Olha, tem aumentado bastante, sabe? Tem aumentado bastante. Às vezes a gente fica até, assim, surpreendido com as ocorrências, né? Cada uma diferente, cada um com um modo desoperante diferente. E esses casos que vem à delegacia são os que são notificados. E a gente sabe que por aí existem muitas subnotificações, né? As vítimas não têm coragem de falar, porque acham que não vão acreditar, que a mãe não vai acreditar, que o pai não vai acreditar, que a família não vai acreditar. Por quê? Por esse perfil do abusador. Deve ser um bom caráter, um bom pai de família, um cidadão de bem. Então, eu alerto aqui as famílias que tenham cuidado nas suas crianças, nos seus adolescentes. Vejam as pessoas que o rodeiam, que estão dentro da sua casa, porque é um crime cruel e que deixa sequelas para a vida inteira. Obrigado, doutora Joana Dark. Agora, sabe o que você precisa fazer para perceber isso? Conversar com seu filho. Conversar com sua filha. Não adianta você sair de casa de manhã, seu filho vai para a escola, para a creche, enfim. Passa o dia todo estudando. Você, sua esposa. Você, seu esposo. Passa o dia todo trabalhando. Chega em casa. Você está no celular. O filho fica jogando videogame. A mãe, às vezes, fazendo algumas tarefas de casa. O marido ali ajudando. Se você não conversar, se você não dialogar, se você não tiver um relacionamento de amizade com seu filho, você provavelmente não vai desconfiar. Então, seja sempre, acima de tudo, pai, mãe responsável, amigo dos seus filhos ou de quem você ajuda a criar. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre este caso, viu? Daqui a pouco. E olha, agora, agora, já sabe que o Marcos está ouvindo porque o grupo de Campina Grande foi preso na região metropolitana de uma pessoa suspeito de assalto.